O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para retomar o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Durante toda a manhã, o relator Herman Benjamin respondeu a questionamentos da defesa feitos ontem. O principal deles relacionado aos depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. As defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer haviam alegado que estes depoimentos não podem ser considerados pelo tribunal, porque, segundo eles, não fariam parte do pedido inicial feito pelo PSDB, ou seja, por serem informações obtidas após a apresentação da ação. Seriam fatos novos, como a defesa classificou, e isso seria vedado pela legislação. Os depoimentos são importantes por causa da gravidade do que os delatores contaram à Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht disse que a construtora financiou a campanha da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. João Santana e Mônica Moura contaram que Dilma sabia que eles recebiam dinheiro de caixa 2 no exterior pelo trabalho na campanha e que a Odebrecht era quem realizava esses pagamentos. Herman Benjamin usou dois argumentos principais para rejeitar esses questionamentos. Primeiro, ele destacou que o artigo 23 da Lei das Ineligibilidades autoriza a avaliação de quaisquer fatos que tenham relação com o processo e que isso está previsto também no Código do Processo Civil, além de ter sido garantido em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Esta é a tradução deste princípio da verdade real. Não há dúvidas, portanto, de que o regime jurídico aplicável ao rito das ações consagra o dever-poder do juiz de buscar a verdade real dos fatos. É um dever-poder. O juiz que não o fizer está prevaricando.